E como desmatriculou um colega de sala? Ela tem 40 anos, né? Eu quero saber... Ela vai estar posentada aqui. Realmente. Gente, 40 anos não pode fazer faculdade. Não tem, não sabe nem a Google. Não sabe nem a Google. Acho que é professora, é o Google. Nossa! 40 anos não pode fazer faculdade. Bom, a gente chamou aqui, ela que é colunista do Universo, é advogada. A Isabela Delmon conosco ao vivo para falar sobre esse triste episódio que aconteceu nesse final de semana. Olá, Isa. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Oi, Fabiola. Boa tarde. Obrigada pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui com você. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre o absurdo de tudo isso, mas a pergunta direta que eu quero te fazer, até como advogada, isso pode trazer alguma repercussão jurídica a essas estudantes universitárias? Sim, certamente. A estudante de 40 anos que é debochada, ela tem aí o direito a solicitar uma indenização por danos morais. Se ela tivesse mais de 60 anos, ela também estaria coberta pelo Estatuto do Idoso, e essas jovens estudantes poderiam aí ter incorrido no cometimento do crime, de discriminação contra a pessoa idosa, ele previsto no artigo 96 do Estatuto do Idoso do Brasil. Mas não é o caso, porque ela tem 40 anos, idoso, por lei no Brasil, de 60 anos para cima. Então, o que ela tem à disposição dela, nesse momento, é solicitar uma indenização por danos morais com relação a essas outras alunas. Mas chega a ser crime ou não, Isabela? Tem alguma configuração de crime de elas fazerem isso pela questão da idade, não? Não, nesse caso não tem, tá, Fabiola? O que a gente tem de previsão de crime com relação a pessoas por questões de idade é o que está previsto no Estatuto do Idoso, que é para pessoas acima de 60 anos, que basicamente é discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a uma série de questões aqui. E também, na mesma pena, que é uma pena de seis meses a um ano, incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Como, nesse caso, a aluna debochada, infelizmente, passou por essa situação, não tem 60 anos ou mais, ela não está protegida pelo Estatuto do Idoso, assim como nós, por exemplo, também não estamos. Então, nesse momento, não consigo visualizar o cometimento de um crime, mas há o cometimento de um ilícito civil. Ou seja, na medida em que elas usaram o direito à liberdade de expressão, elas cometem aí um abuso desse direito, elas expandem o que elas poderiam falar, causando ofensa à honra da outra colega, que poderia, enfim, tentar algum tipo de punição na esfera penal, de algum crime contra a honra, como, por exemplo, a injúria, ou mesmo difamação, mas acho que não seria necessariamente o caso, acho que ela poderia solicitar um apoio na justiça civil, solicitar uma indenização, e também, é claro, demandar que a universidade, de onde isso aconteceu, tome providências com relação a isso. É, inclusive, a universidade publicou, que não compactua de tudo isso, mas, como você disse, cabe à universidade enquadrar essas jovens, dar algum tipo de advertência, você acha que cabe isso? A universidade... Ah, sim. Certamente, né, toda uma universidade que tenha um bom processo de governança interno vai ter um regimento, né, de comportamentos e condutas aceitáveis e não aceitáveis pelos alunos. Isso é uma prática de discriminação baseada na idade, é indiscutível, né, que é disso que a gente está falando, então, é importante que a universidade, se não tiver que, passe a ter regras de conduta com relação a práticas de discriminação, que tenha como regra a prática de tolerância zero à discriminação e que estabeleça um processo de apuração do que aconteceu e a aplicação de responsabilizações com relação a essas alunas, né, elas não precisam ser expulsas do curso, mas elas podem ser solicitadas, por exemplo, que passem por algum tipo de treinamento antidiscriminatório, né, para evitar que elas cometam essa e outras práticas de discriminação novamente. Agora, Isa, você como uma militante, né, feminista, como é que você analisa, né, aí você trouxe todo o conteúdo jurídico, que é muito interessante a gente saber o que pode ser cobrado e todas as mulheres e todos os homens que se sentirem, de certa maneira, afetados quando também passarem por uma situação como essa, como podem prosseguir. Agora, do ponto de vista mesmo de militância, né, o que falar a respeito disso, né, Isabela, quando a gente vê jovens mulheres fazendo isso com uma mulher de 40 anos, né, que tristeza esse momento, né, que as redes sociais abrem para destruir o outro pela idade, né, quando a gente está num momento tão forte de luta das mulheres em conseguir seu espaço a todo momento, né, como é que você analisa como feminista isso? Olha, eu analiso como você colocou, Fabiola, com muita tristeza, né, eu acho que tem um elemento aí também que me chama a atenção, para além da questão de gênero, a gente sabe que as mulheres é proibido envelhecer, né, o nosso envelhecimento muitas vezes nos provoca mais perda de espaços, então, no trabalho, na vida produtiva do país, como opiniões relevantes, é isso, até mesmo para relacionamentos afetivos, muitas vezes as mulheres mais velhas também são excluídas desse pacto do amor e do afeto, né, mas também me chama a atenção que muitas vezes, quando as pessoas vão fazer universidade tardiamente, especialmente se é a primeira graduação, muitas vezes é uma questão de classe social, né, as pessoas não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade naquele que é considerado o momento correto, entre muitas aspas aqui, né, mas seguindo ali o encadeamento cronológico da vida acadêmica, que seria logo após o ensino médio, né, muitas vezes as pessoas não podem, porque elas precisam trabalhar, elas são a remo de família, ou elas têm alguma função de cuidado muito importante na família, que as impedem de seguir esse curso cronológico, né, da educação, então isso me traz mais angústia também, porque eu acho que é uma camada de muito desprezo com as pessoas que não necessariamente têm acesso às mesmas oportunidades que essas alunas tiveram, isso pode também estar colocado nesse quadro, e eu acho que é muito importante para que todas as mulheres tenham dimensão de que a nossa idade, ela sempre vai pesar contra nós, e nós não podemos sermos agentes de uma estrutura que nos exclui, né, nós precisamos enfrentar essa estrutura e apresentar outras formas, né, de nos organizarmos socialmente, né, a idade, ela deveria ser percebida como uma valorização, né, como um elemento de maturidade, de mais conhecimento, de mais informações, é claro que não necessariamente todas as pessoas mais velhas, né, mais experientes, vão trazer todos esses atributos, mas muitas vezes vão, né, e eu acho também uma coisa que me impressiona um pouco é que as pessoas parecem esquecer que só não envelhece quem morre jovem, né, então eu gosto muito, Fabiola, de me enfiar por uma música que é do Arnaldo Antunes, em que ele diz que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer, então eu acho que a gente tem que aprender a valorizar o envelhecimento, a valorizar a maturidade que não vem automaticamente com o envelhecimento, mas vem a partir de uma atuação, né, implicada no amadurecimento emocional que a gente tem que desenvolver ao longo da vida, mas vem com o passar do tempo, né, então eu acho que essas jovens provavelmente já estão arrependidas e vão se arrepender mais do que fizeram, acho importante que a juventude busque letramento para compreender qual foi o papel das mulheres que vieram antes de nós, para que nós possamos, para que a gente possa, né, estar aqui agora, trabalhando, fazendo o que a gente faz com autonomia e com independência, foi por conta da luta de muitas mulheres ao longo dos últimos séculos, especialmente aqui, podemos fazer esse recorde um pouco do século XX, então acho que falta um pouco de conhecimento sobre a própria história das mulheres que permite que hoje essas alunas estejam na universidade, então acho que é importante a gente compreender e não despediçar, né, os espaços que a gente está ocupando para cometer práticas de discriminação.